Bom pessoal, muito bom dia a todos. Eu estou aqui acompanhado das nossas Forças de Segurança Pública de São Paulo, também do Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, também da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Inês Coimbra. E desde ontem nós temos um gabinete de crise organizado aqui no Estado de São Paulo para acompanhar as manifestações que começaram a ocorrer em todo o Estado. Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem. E hoje, agora pela manhã, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, as negociações se encerram. E a partir de agora nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial. Iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí, fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, por ventura, resistirem a desobstruir as vias. E, se necessário, o emprego de uso de força. Desde ontem, portanto, a Polícia de São Paulo está mobilizada para procurar evitar que essas manifestações interrompessem o direito de ir e vir da sociedade paulista. Nós conseguimos já liberar mais de 40 pontos que estavam obstruídos ontem. E, a partir de agora, com a decisão judicial, aplicando um protocolo da segurança pública, informando a esses manifestantes que a multa de R$ 100 mil por hora para aqueles veículos que estão obstruindo. E que também o emprego da força policial, se necessário, será feito. Eu quero aqui registrar e fazer um apelo para que essas manifestações se encerrem. As eleições acabaram. Nós vivemos num país democrático. São Paulo respeita o resultado das urnas. E nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. Portanto, nós estamos reunidos aqui todos, seja a área do Poder Executivo e a Força de Segurança, com apoio do Ministério Público de São Paulo, para reafirmar a necessidade de nós acabarmos com essas manifestações. Nós estamos mobilizados, portanto, desde ontem. E não vamos admitir a obstrução de vias aqui no Estado de São Paulo. Nós temos pontos que continuam bloqueados e que a Polícia Militar já tem agido nas últimas horas para desbloquear. E quero anunciar aqui o desbloqueio do aeroporto de Guarulhos. Vamos avançar em outras áreas importantes aqui na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado, aplicando, portanto, o que determina a decisão do Supremo Tribunal Federal. São Paulo respeita a democracia, respeita o Estado Democrático de Direito, e não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas nos próximos domingos. Aos vencedores, o mandato. Aos perdedores, o reconhecimento da derrota. É isso que determina a nossa Constituição e é isso que São Paulo vai preservar com esse gabinete de crise montado, com as instituições aqui representadas e com o apoio total do governador de São Paulo, que respeita a Constituição e respeita a democracia. Com o funcionário do momento, qual a estimativa de quantos pontos e que forças serão entregadas à Polícia Militar, que trovas? Olha, nós temos cerca de 90 pontos nesse momento de manifestação, mais de 40 pontos já foram desobstruídos e a polícia segue um protocolo. Nós começamos com o diálogo, pedindo para que os manifestantes se retirem. Em paralelo a isso, os veículos serão multados, o valor da multa é de R$ 100 mil por hora, portanto, quem for multado e reincidir nessa multa provavelmente vai perder o seu bem. Além da multa, nós vamos identificar essas pessoas com fichamento, com eventual prisão de resistência à desobstrução e vamos empregar toda a força necessária, se for necessário, tropa de choque, enfim, as forças especiais de segurança. Esperamos que isso não seja necessário. Até agora temos sido bem sucedidos nessa negociação com a dispersão desses distúrbios e espero que continue assim ao longo do dia. Olha, nós já reconhecemos a vitória do presidente Lula e todos nós aguardamos que a democracia e a boa política no Brasil faz com que aqueles que ganham as eleições sejam cumprimentados e aqueles que pertam reconheçam essa sua derrota. E é isso que todos nós esperamos do presidente Bolsonaro. Claro, enfim, existe um resultado soberano das urnas, se tiver questionamentos que se faça dentro do Estado Democrático de Direito, mas nós temos um presidente eleito que é o presidente Lula. Eu vou pedir para o Procurador-Geral de Justiça também aqui dar uma palavra em nome do Ministério Público, que desde ontem ele está acompanhando para e passo as ações aqui da Polícia, que envolve estratégia, que envolve uma série de ações para que a gente evite um distúrbio ainda maior no Estado de São Paulo. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Desde o meio da tarde de ontem nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e estamos sendo informados a cada momento das ações tomadas pelas forças de segurança do Estado para que se mantenham as vias públicas absolutamente desobstruídas e estamos tomando dentro do Ministério Público, no âmbito da nossa atuação, criamos um núcleo de ação integrada envolvendo os promotores de justiça da promotoria de habitação e urbanismo, que podem, se o caso, tomar medidas cautelares no sentido de forçar desobstruções e também cobrar multas, enfim, trazer a volta da normalidade para a população do Estado de São Paulo. E também o GAECO está investigando, porque na visão do Ministério Público trata-se de uma organização criminosa que está atentando contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Trata-se de uma manifestação de desrespeito ao resultado das urnas, de desrespeito ao resultado, à vontade do povo brasileiro. De maneira que o Ministério Público não se curvará quem quer que seja e defenderemos a democracia e trabalharemos pela paz da população do Estado de São Paulo e do Brasil de forma absolutamente intransigente. A PM não está de braços cruzados, pelo contrário, ela está agindo dentro do protocolo que estabelece uma ação em casos como esse. Existe o início de negociação. Se a negociação não chegar a bom termo, nós vamos começar a empregar o uso da força. Agora não se começa pelo fim. Se começa dialogando, procurando mostrar que essas manifestações estão atrapalhando o dia a dia da sociedade de São Paulo para, se necessário, empregar o uso da força. E aqui o Comandante-Geral e também o Secretário de Segurança e toda a equipe da Polícia Militar, respaldado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já está agindo dentro desses protocolos. Governador, veículos serão multados e pessoas que estão sem veículos, como será feito isso? Olha, um fichamento criminal de resistência à eventual desobstrução de via, de resistência à ordem judicial e, consequentemente, além de fichamento, eventuais prisões podem ocorrer. Hoje, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a PM está respaldada para agir dentro da lei, inclusive, efetuando prisões se necessários. Aí depois nós temos todas as ações que a PGE pode entrar, do ponto de vista civil, contra esse cidadão que concorreu para uma organização criminosa ou concorreu para um distúrbio civil. Governador, a Polícia pode atuar em todo o governo de drogas e medidas federais ou só PRA? A decisão agora, de poucos minutos atrás, do ministro Alexandre, permite também que a polícia possa agir em rodovias federais em São Paulo. Nós faremos isso cooperando com a polícia rodoviária federal, mas agindo também individualmente. Lembrando que o aeroporto de Guarulhos, o acesso ali da Aerochimit com a Dutra é a área federal e a polícia militar está lá agindo, respaldado pela legislação. Eu queria só deixar claro, se nenhuma dessas pessoas ainda foi multada, se não aconteceu isso ainda em São Paulo, se o senhor teve alguma informação em relação a desabastecimento de postos de Guarulhos. Se o companheiro disse que, pelo menos por agora, esse risco não existe em São Paulo, mas se o protesto continuar hoje, amanhã alguns postos podem começar a ser desabastecidos. Olha, e não só isso. A polícia está hoje próximo das refinarias, fazendo a segurança, mas nós temos cargas perigosas, cargas estratégicas que estão paradas nessas rodovias que precisam chegar ao seu destino. Por isso, a polícia está agindo com rigor. As multas iniciaram agora há poucos minutos atrás. Volto a dizer, você tem um protocolo a cumprir, a polícia dialoga, a polícia faz um apelo, a partir daí iniciam-se as multas, iniciam os fichamentos e, se necessário, o emprego da força. É isso que nós estamos assistindo. Então, vamos celebrar os bons resultados. Hélio Schmidt já liberado, o aeroporto de Guarulhos sem problemas, estamos indo para Marginal, toda a equipe de grupamento aéreo do Estado inteiro está mobilizada e a polícia vai, dentro de uma estratégia policial, fazendo a desobstrução dessas vias. Nesses 90 pontos, quais são os mais críticos que provocam até a obstrução total da via? Olha, as principais rodovias do Estado. Anguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Marginal Pinheiros. Mas, enfim, a polícia tem esses pontos todos mapeados, com a presença de policiais militares. É óbvio que existe uma estratégia de reforço de segurança naqueles locais onde, por ventura, se identifica que haverá confronto. O importante é que a polícia está respaldada da lei para garantir o Estado Democrático de ir e vir de toda a população de São Paulo. Pessoal, mais uma pergunta só, para a gente terminar. Mais alguma pergunta? Na Marginal, os manifestantes da Marginal estão sendo feitos, dialogando com a polícia de militarismo. De São Paulo, para que eles desobstruam a Marginal. Se o diálogo não resolveu, agora o emprego da força é o que está sendo aplicado. Quero reforçar mais uma vez que não vai ser bloqueio nenhum em estradas do Brasil ou de São Paulo, que vai impedir o respeito do resultado das urnas do último domingo. Nós vivemos numa democracia consolidada e que nós respeitamos os resultados das urnas. Então, esse bloqueio, espero que encerre-se no dia de hoje. Nós vamos agir com muito rigor em relação a tudo isso. E eu tenho convicção que esse momento que nós estamos vivendo vai passar e a democracia vai prevalecer e os eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro. Não, estamos trabalhando junto com a Secretaria de Segurança Pública. Já há alguns indícios, já há alguns nomes que nós conhecemos, são velhos conhecidos. E junto com as forças policiais do Estado de São Paulo, nós levaremos essas pessoas a responderem criminalmente e civilmente. É bom lembrar que a promotoria de habitação e urbanismo poderá e deverá acionar eventuais organizações ou mesmo pessoas físicas que, porventura, tenham colaborado ou concorrido para esse tipo de bloqueio. Como disse o governador, e nós concordamos integralmente com isso, não será um bloqueio feito por meia dúzia de arruaceiros que vai impedir a consolidação da democracia e da vontade da população no Estado de São Paulo, no povo brasileiro e no Brasil inteiro. São vários crimes. No âmbito da órbita estadual, nós temos atentado contra a segurança de transporte, dentre outros crimes estaduais. E há, evidentemente, crime contra a segurança nacional. E nós esperamos aqui, evidentemente, que o Ministério Público Federal atue rapidamente. Aliás, teremos uma reunião hoje à tarde no Ministério Público Estadual. Esse Núcleo de Ação Integrada contará também com o Ministério Público Federal aqui em São Paulo. E juntos, esperamos, com as forças de Estado aqui, com o governador, com a Secretaria de Segurança e todos os demais envolvidos, esperamos resolver isso rapidamente. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.